Música Muito boa tarde meus amigos da CRV Brasil do SBA Agora 4h45 da tarde horário de Brasília Mais um inseminando os resultados da CRV Brasil pra vocês no SBA E como vocês sabem, nesse ano de 2021 a CRV está completando, CRV Brasil, completando 50 anos 148 anos no mundo, 50 anos de Brasil dessa gigante do melhoramento E hoje, nesse dia especial, a gente completa a série Saúde de Vacas Falando um pouquinho mais sobre sanidade ubre Por que ela é importante, como selecionar, quais as características importantes nas vacas E 3 touros especiais pra sanidade ubre Além disso, também continuamos com a nossa campanha 50 por até 50 E vai fechar no dia 23, amanhã Então, corre produtor É a última oportunidade de adquirir os melhores touros Pra sua fazenda nessa campanha de 50 por até 50 E agora, antes de falar de sanidade ubre, vocês ficam com o VT dos 50 anos da CRV Brasil Como fazer um futuro melhor? Na pecuária e na vida, tudo depende do início De saber focar no que importa Nutrindo relacionamentos confiáveis E investindo em tecnologia e conhecimentos únicos Que trazem resultados concretos Um futuro melhor depende de garra De nunca parar de evoluir De gente forte Como você Depende da experiência Que só uma história de grandes vitórias É capaz de conquistar Porque só quem melhora o futuro Há 50 anos É capaz de revolucionar os próximos Vamos juntos melhorar o futuro Agora O futuro melhor se faz com Tradição CRV Better Cause Better Life É, meus amigos Vocês acabaram de assistir o VT dos 50 anos da CRV Brasil CRV Brasil completa 50 anos Agora no ano de 2021 Um marco da pecuária Só quem tem tradição Completa 50 anos E a gente vai fazer mais 50 Com inovação Com criatividade Com melhoramento genético Com resultado para os nossos clientes E para você que quer saber mais Sobre os 50 anos da CRV Brasil Acesse nossas redes sociais Vocês estão vendo aí embaixo Facebook Instagram O Youtube O LinkedIn Ou entre em contato Via WhatsApp Com a nossa equipe Também Pessoal Além disso Nós estamos aqui Fazendo a série Saúde Falando um pouco mais Sobre o índice de saúde Da CRV CRV que inovou Em saúde e eficiência E aí nós resolvemos Nesse mês de dezembro Pegar os principais pontos Do índice de saúde Começamos Semana passada No dia 8 Falando sobre Fertilidade de fêmeas Agora no dia 15 Nós vamos falar sobre Sanidade Uber E no dia 22 Nós vamos falar sobre Sanidade Castro Que completa Os três Pilares Do índice de saúde CRV Que é o mais completo do mercado Sanidade Uber É extremamente importante Meus amigos Por que? Porque a sanidade Uber Ela envolve Um dos três Principais índices De descarte De fazendas leiteiras Ou Problemas de glândula mamária Primeiro é fertilidade Segundo Sanidade Uber E terceiro Sanidade cascos A falta da sanidade Uber A falta da sanidade cascos Representa aí 20% Dos motivos de descarte No mundo inteiro E não é diferente No Brasil No Brasil As coisas se agravam Principalmente agora No verão Por que? Muito barro Muita chuva Vaca deita no barro Além disso Tem o estresse térmico Todos os desafios De manejo Que a gente tem E aí as vacas Ficam mais susceptíveis A ter marchite clínica Marchite subclínica Aumentando os níveis De CCS E prejudicando A sanidade De glândula mamária E aí pra que Essas vacas Tivessem mais resistências Mais resistência Ao longo das gerações A CRV lançou Há mais de 20 anos O index De sanidade Uber E nesses últimos 20 anos O que a gente percebeu Trabalhando com O index De sanidade Uber Que houve Uma redução De 34% Nos problemas De mastite Clínica Nos rebanhos Da Holanda E também A gente pode conseguir Isso aqui no Brasil E agora pessoal Tô aqui na Fazenda Real 100% CRV Desculpa Quem sabe fazer o mesmo Pessoal Mas é assim mesmo Brasil Esse clima seco Complicado né Mas A gente tá aqui Na Fazenda Real Parceirona nossa Pra falar de resultados De sanidade Uber E eu trago aqui Convidado Mais do que especial Fernando Pra gente conversar Um pouquinho Sobre sanidade Uber Fernando Nós estamos falando De sanidade Uber Tanto que ela é importante A questão da CCS Como ela impacta Os resultados do rebanho E assim Eu fico impressionado Porque cada vez Que você me manda Uma mensagem Falando sobre O que vocês tem feito Pra reduzir a CCS Do rebanho Ela vem respondendo Vem caindo E vem mostrando os resultados Quanto que tá A CCS do rebanho hoje Fernando Em média Hoje a nossa CCS Ela tá em média De 130 Depois das medidas Que a gente começou A mudar aqui na Fazenda A gente conseguiu Chegar nesses números Agora de CCS Com 5 de CBT 5 de CBT 130 de CCS Pessoal Isso é índice De rebanho Da Europa Dos Estados Unidos Ou seja Tem que ter um trabalho Muito bem feito Pela equipe da Fazenda No manejo Mas também tem que ter Um trabalho muito bem feito No melhoramento genético Fernando CCS Sanidade Ubre São índices Que a Fazenda Real Leva em consideração? Ah Sem dúvida O Ubre Quando a gente tá fazendo A escolha de um touro É a primeira coisa Que a gente olha Na prova Porque É o que a gente pode Usar da genética Que o manejo Não influencia nada Então a gente usa 100% esse critério Então o Ubre É fundamental Pra gente E as vacas Tendo o Ubre Mais pra cima Mais aderido Ela vai ter menos Problema de mastite E aí A gente vai descartar Menos vaca Então A gente lutando Pra ter uma vaca Saudável E uma vaca Com um Ubre bom O nosso descarte Vai caindo cada vez mais Fernando Ótimo ponto Que você destacou Descarte O que a gente tá falando De sanidade Ubre? A gente acabou De fazer uma introdução Aí falando Sobre a questão Que é o segundo Índice com maior Nível de descarte Nas fazendas leiteiras Se um índice de saúde Não leva em consideração Sanidade Ubre Ele tá Errado No mínimo Mal ponderado Então Então Fernando Tem CCS baixos Baixo pra você Que oferece produto Pro mercado leite É fundamental Tanto é porque A maioria das fazendas Que a gente conversa Primeiro que elas recebem Uma bonificação Por qualidade Então o produtor Que quer aumentar Os seus números Ele precisa investir nisso Ele tendo uma boa CCS E uma boa CBT As vacas vão responder melhor Porque elas vão estar mais saudáveis Então uma coisa vai puxando a outra A vaca tendo uma boa sanidade Ubre Ela vai ter menos mastite Ela tendo menos mastite Ela vai emprenhar mais Então você já de cara Com uma boa sanidade Ubre Você melhora os dois principais Quesitos de descarte Que são mastite E fertilidade Em uma tacada só Então é uma das coisas Mais importantes Que a gente mais Fica monitorando aqui É a CCS Nunca deixar a CCS Desgarrar Porque a CCS A gente brinca aqui Que ela é um trabalho de formiguinha A gente vai pegando cada Pedra E colocando no seu devido lugar Só que para desandar É muito rápido Então A gente sempre tem que ficar atento Para continuar E ir melhorando Fernando Excelente Os pontos que você levantou Primeiro Por que é importante Pessoal Fazer a escolha Por sanidade Ubre Porque a sanidade Ubre Vai ajudar na redução da CCS Inclusive o índice CCS É acoplado também Né Fernando Além disso Hoje os produtores São bonificados Quanto menor A contagem de células somáticas E quanto melhor o controle da CBT Então é mais dinheiro Para você Meu amigo Outra coisa O consumidor final ganha Porque vai receber Um leite de melhor qualidade Fernando destacou muito bem Vacas que tem menos problema Com Uber Elas tem melhor sistema imune Elas vão acabar Tendo menos problemas Também Com fertilidade Fertilidade que é o primeiro motivo De descarte Vocês estão vendo Que o índice de saúde CRV Uma coisa puxa a outra Então ele tem fertilidade Ele tem sanidade Uber E tem também sanidade cascos Controlando esses três A vaca vai ser mais saudável Vai ser mais fértil Vai ter melhor Uber Melhor casco Diminuindo o descarte Aumentando a sua bonificação Meu amigo protô E sua rentabilidade No sistema de produção Pessoal Agora Vou chamar para vocês Um pequeno vídeo Que nós fizemos Mostrando quais as características Importantes A serem levadas em consideração Numa vaca Quando a gente fala De saúde de Uber Nós aqui na Fazenda Real Novamente Com aquela filha do Indúctor Primeira cria 47 lis de leite Essa fêmea acabou De ser ordenhada Pessoal Então A gente vai mostrar O aparelho mamário Mas entendam Que ela acabou de ser ordenhada É uma fêmea Que tem uma qualidade Uber E muito boa A gente tem que ter Boa inserção de Uber anterior Bons ligamentos A mão entra facilmente Entre os Uber Para separar bem os quartos Uma altura de Uber Posterior muito boa A altura dela Entre a vagina Pelo menos quatro dedos Profundidade de Uber Que não ultrapasse A linha do jarrete Bom colocamento de teto E bom Boa Tamanho de teto também Por que? Principalmente em sistemas De ordem robótica Esses animais vão ser mais fácil Se ordenhando Vocês estão vendo ela aqui Estão vendo aqui Bom ligamento Boa altura de Uber Boa inserção anterior Boa profundidade Uber Realmente uma fêmea Que tem tudo Pelo seu aparelho mamário Para ser uma fêmea longeva E de destaque aqui Do rebanho da fazenda real Fêmea aí Que tem boa profundidade corporal Bom arqueamento de costelas Realmente uma fêmea Diferenciada Sanidade de Uber Meus amigos Que é um dos índices de saúde Da CRV Ele faz parte do índice de saúde É extremamente importante Porque é a terceira maior Causa de descartes Em fazendas de gado de leite Do mundo e do Brasil É representando aí Quase 15% das causas de descarte Realmente é um Um fator que faz diferença Impacta na CCS Na qualidade do leite Em tudo o que envolve A vida da vaca A longevidade da vaca A saúde dela Investindo em sanidade Uber Na Holanda Os rebanhos holandeses Conseguiram uma redução De 34% Nos problemas De mastite clínica Só investindo em genética Então realmente É um índice Que faz sentido E que vale a pena Ser explorado Agora eu vou trazer Para vocês Três ótimas opções De touros melhoradores Para sanidade Uber Fiquem aí comigo Pessoal Esse mês A gente está com a campanha 50 por até 50 Como que ela funciona É para todas as pastas Leite Cebu Leite europeu Corte Cebu Corte europeu Como que é A dinâmica Você comprando Qualquer touro Que esteja nessa campanha Você leva até 50% De bonificação No Gersen Até 25% Como é que é Por exemplo Nós vamos falar agora Do Blessing Que é um touro Ótimo para sanidade Uber Se você comprar 100 doses do Blessing Você leva Mais 50 doses Em bonificação Então não perca Essa oportunidade De adquirir o melhor Da genética CRV Através da campanha 50 por até 50 São 50% De desconto Em bonificação Para você aproveitar Esse final de ano Com a melhor genética Da CRV Meus amigos E agora Chamei os touros Não chamei? Vamos falar aí Do Blessing Nossos amigos Vão colocar o Blessing Na tela Blessing Como eu falei Para vocês É o touro Que exemplifica Exemplifica Pessoal A filosofia De seleção Da CRV Brasil Ou da CRV Mundial O Blessing É a 2x2 Então para você Que está buscando Animais a 2x2 Para colocar Nas suas vacas Para até Atingir o mercado De nicho De leite De melhor Digestibilidade Pode utilizar Aí o Blessing Além disso O Blessing Ele tem um pedigree Aberto Na sua linha alta Ele é Getro Em bowl final 668 positivo Para leite Então É um touro Espetacular Para você Que está buscando Aí Melhorar a sanidade Uber Do seu rebanho E ele está Na campanha Dos 50% Por até 50% Comprando 50% Do as do Blessing Você leva Mais 50% De bonificação Meus amigos E continuando Com os touros Da campanha Muita coisa boa Nessa campanha 50% De desconto Em bonificação Não pode deixar De perder Meus amigos A gente também Tem o Rodel Vou pedir Para colocar Na tela Rodel Que também É a 2x2 É Delta Rigard Em Snow Fever Baita Pedigree Touro De 809 Para leite Positivo Para sólidos 109 Para Uber 107 Para pernas e pés 106 Para CCS 102 Para sanidade De Uber 107 Para sanidade Cascos Realmente Um touro Espetacular O nosso amigo Rodeio Muito bom Esse touro Qualidade espetacular É um dos touros Que a gente fala Que substitui O nosso querido Ranger Tem um perfil Muito parecido Com o do Work Colocando muita saúde E muita sanidade De Uber Nas suas filhas E aí Para terminar os touros Os três touros Dica Do sanidade Uber A gente vem com Touro vermelho e branco Que é o Novo AQP Vou pedir para colocar Ele na tela Para nós Novo AQP Que é filho De nada mais Nada menos Do que nosso amigo Delta Jacuzzi Um dos touros Vermelho e branco Mais importante Dos últimos anos 1.098 Para leite Positivo Para sólids 108 Para sanidade De Uber Com 115 Para sanidade Para CCS Vai reduzir demais Os casos CCS No rebanho Vai melhorar A saúde De glândula Amária Colocando 110 Para Uber 101 Para pernas De pés 104 Para abertura De peito Realmente um touro Extremamente diferenciado Do Novo Então Você é produtor Que tem interesse Em melhorar Os índices De sanidade de Uber E redução de CCS No seu rebanho Aproveite a campanha 50 por até 50 E adquira esses touros Que você vai estar fazendo Um grande investimento No melhoramento Genético do rebanho E é isso aí Meus amigos Mais um Inseminando resultados Vamos chegando Ao nosso final Quer saber mais? Quer saber mais Sobre esses touros? Ligue para os nossos consultores Entre em consulta Com o nosso WhatsApp Aqui ó Debaixo da tela Nossas redes sociais Instagram CRV Brasil Facebook CRV Brasil O Youtube CRV Brasil E o LinkedIn E também Do QR Code Só você Apontar o celular Para o QR Code Vai ser direcionado Para a nossa equipe Para poder adquirir O melhor da genética De saúde e eficiência E agora Eu chamo o Garcia Que vai ficar com vocês E trazer mais novidades Boa tarde pessoal Vocês puderam acompanhar Conosco E agora Uma reportagem Muito interessante Do nosso amigo Leonardo Maia Nosso gerente De leite europeu Na fazenda real Do proprietário Fernando Mostrando Toda a estrutura Da fazenda Todo o melhoramento Genético Que ele vem fazendo Dentro da fazenda real Trabalhando com a raça Trabalhando com a raça Holandesa E que a gente tem que tomar Muito cuidado Dentro da seleção Dos animais Dentro da nossa propriedade Um dos índices De maior descarte Que nós temos Dentro de qualquer propriedade De leite Seja trabalhando com raça Seja trabalhando com raça Holandesa Seja trabalhando com raça De leiteiro Também com girolando Qualquer raça Que a gente trabalha Dentro da pecuária leiteira É descarte Por sistema mamário São vários fatores Hoje que a gente Descarta o animal Por qualidade Do sistema mamário Pode ser Por facilidade de ordenha Animal que tem Casos muito recididos De mastite Sistema mamário Penduloso Sistema mamário Deslocado Sistema mamário Que não tem bons Ligamentos Tanto de anterior Quanto ligamento Posterior E até mesmo Ligamento central Qualidade De tamanho De dedos Isso tudo Está relacionado Hoje A um bom Sistema mamário Uma boa Saúde Do sistema mamário Se a gente Hoje não tem Uma boa saúde Dentro do sistema mamário A gente não consiga Produzir um leite De muita qualidade Esse é um dos pontos Muito fortes Para a gente Descartar Um animal Dentro da nossa Propriedade E nós A CRV Nos preocupamos Muito Com a qualidade Do sistema mamário Que os touros Dentro da nossa Bateria Vem produzindo A gente Faz o processo De seleção Não somente Do touro Mas a gente Busca touros Que vem com a família Muito consistente Na qualidade Do sistema mamário Hoje eu vou falar Para vocês De dois touros Que são referência Hoje Tendo um criatório Que lá da Agropecuária 2B Mandar um grande abraço Para o Adriano Bicalho E também Para o Zé Afonso Que vem fazendo Um trabalho Excepcional No início No início No início de dezembro Foi lançado O PMG 2B Que é o programa Deles de melhoramento Genético Da 2B Mostrando todo O sistema Que eles trabalham De melhoramento Genético Da raça Gileteiro Tem dois touros Dentro da nossa Bateria De destaque Dentro do programa Nacional deles Lá De avaliação Um dos grandes Destaques Que nós temos Hoje dentro Da raça Gileteiro É o grande Picasso Fiv 2B Um filho De jaguar Té do gavião Na grande tina A vaca Que vai no solenagem Baixa Radar Dos porções Um touro Muito bem provado Dentro do PMGL Com 700 quilos Para leite É um touro Também Com idade Do primeiro parto Negativo Um touro Com muita estrutura Mas Garcia Nós estamos falando De sistema mamário E também Falando de produção De leite Está muito interligado Esses assuntos O touro Picasso Pessoal Dentro da avaliação Do PMG2B Ele é um touro Líder Dentro De toda avaliação Do programa Para qualidade De leite Isso tudo também Está ligado A CCS Baixo As filhas Do Picasso Com nível de CCS Muito baixo Qualidade de gordura Qualidade de proteína Longevidade E isso tudo Está ligado Também A essa qualidade De sistema mamário Se a gente não tem Um bom sistema mamário A gente não vai conseguir Ter aí Uma qualidade boa De gordura De proteína E principalmente Também de CCS Um dos grandes destaques Dentro do PMG2B É o grande Picasso Vocês observam Na tela Aí de vocês O grande Picasso 2B O touro Com muita estrutura Com muita força E Vou falar um pouco Para vocês Aqui O que que saiu Dentro do sumário A classificação Que ele teve Dentro do sumário Lá do PMG2B Ele é um touro Pessoal Que as suas filhas Ele é líder Para valor genético De gordura Líder também Para valor genético Em proteína Líder para redução De CCS Com menos 44 E também Para idade Do primeiro parto Com menos 87 dias Então quando a gente fala Com qualidade Do sistema mamário Com muita força Filhas apresentando aí Sistema mamário Muito forte Muito longevo Eu tive a oportunidade Esse ano De poder acasalar Lá as filhas Do Picasso Dentro do programa deles Filhas com sistema mamário De terceira Quarta cria Com muita longevidade Com muita qualidade De ligamento Anterior e posterior E também Muita qualidade Dentro da colocação Dos tetos Dentro do sistema mamário Então você que deseja Melhorar a sanidade Do sistema mamário Do seu rebanho Da raça de leiteiro E também Da raça de rolando Uma das grandes opções Que nós temos hoje No Brasil É o grande Picasso Vive 2B Outro touro Também pessoal Que nós temos Dentro da nossa bateria Que também Vem dentro do criatório Lá da agropecuária 2B É o grande Cacique 2B Um jovem Reprodutor Dentro da nossa bateria Um touro Que entrou Esse ano Dentro da nossa bateria Que saiu do pré-teste Que é o programa Nacional de teste De progênito Da raça de leiteiro Um touro muito jovem Mas que vem De uma família Muito consistente Lá da agropecuária 2B Vocês observam Na tela aí A foto Do grande Cacique 2B Touro também Com muita estrutura Quando a gente começou O nosso programa A gente falou lá Sobre a questão De consistência Da família Do grande Cacique A gente não seleciona Somente o indivíduo E a avaliação genética Do indivíduo A gente também avalia A consistência Da família Do cacique E vem da família Extremamente Forte Para a qualidade De sistema mamário Filho Direto de gerente Que vai a modelo Que é uma das principais Linhagens hoje do Brasil Para se fazer Sistema mamário De muita qualidade Nem uma vaca Que se chama Poesia Filho de Brasília Que é um filho do diamante Também produz Excelentes filhos Com sistema mamário Na grande soja Um dos principais Matriarcas Da raça de leiteiro Cacique também Suas irmãs Próprias Dentro do PMG 2B São destaque Dentro do programa Lá da agropecuária 2B Com muita qualidade Do sistema mamário Também Com valor genético Para redução de CCS Valor genético Para produção de gordura E também proteína Nós da CRV Temos a preocupação Muito grande Em colocar Touros Dentro da nossa bateria E oferecer ao mercado O que nós temos De melhor E também Com muita Clareza E também Com muita responsabilidade E também Quando a gente Observa A qualidade Do sistema mamário Do sistema mamário Muito longevo Vaca de terceira Quarta Quinta cria Com sistema mamário Muito íntegro Força desses ligamentos E também produzindo um leite De muita qualidade Além de ser uma raça Que tem vários indivíduos Produzindo leite A2A2 Mas também produz leite de muita qualidade Tanto aí na qualidade de CCS Quanto na qualidade também de gordura E também de proteína A raça de leiteiro É uma das raças principais aí Para produzir leite com alto de ódio Gordura Eu estive até na fazenda Na semana passada Na fazenda do Zé Eduardo Na São José Ele comentando comigo Que utiliza muita genética Nossa da CRV Falou comigo assim Garcia Nós temos aqui hoje Dois retiros Um que eu trabalho com Gado girolando E também Que eu trabalho com a raça De leiteiro Hoje eu recebo São dois pontos De coletas de leite Que eu tenho na fazenda Hoje o meu ponto de coleta Dois de leiteiro Está com 7% de gordura Ou seja Ele recebe Um bônus muito alto Por ter essa qualidade De gordura no leite Isso tudo está extremamente ligado A sanidade de Uber A qualidade Desse sistema mamário Cada vez mais a gente Preocupado em evoluir Esse sistema mamário Da raça de leiteiro Que é a base Para a formação Da raça girolando Que é Hoje a maior produtora De leite do Brasil Mais de 80% Que produz leite no Brasil É da raça girolando E sem a raça de leiteiro A gente não vai conseguir chegar A produzir animais girolando De muita qualidade Pessoal Hoje Já são 22 de dezembro Nós estamos em reta final Do nosso ano Mas a gente não Deixando A responsabilidade Dentro do melhoramento De genética Utilizar uma genética Muito responsável Dentro da nossa fazenda A gente Vai ficando por aqui Passar a bola agora Para os meus amigos Cassiano Pele Também Delmiro Rodrigues Que vai vir com o assunto Muito interessante A utilização de touros jovens Acompanhe conosco Todas as quartas-feiras Às 16h45 Aqui Pelas lentes do canal Do Boi Acompanhe a gente Também Nas nossas redes sociais Tanto aí Do Facebook Do nosso Instagram E também Do nosso Youtube Entre em contato Conosco Nós vamos estar aqui Durante o mês inteiro Nós estamos chegando No final do ano Véspera de Natal Réveillon Mas pode entrar em contato Conosco Nós estamos trabalhando A todo vapor Nós vamos estar aqui Pronto para atender A todos vocês Fiquem agora Com os nossos amigos Do corte europeu E também Do corte de ebu Delmiro Rodrigues E Cassiano Pele Que eles vêm com um assunto Muito importante Para todos vocês Que é a utilização De touros jovens Dentro da pecuária de corte Estamos em plena estação De monta do gado de corte Então Fiquem todos com Deus E um bom final de ano Para todos vocês Um Feliz Natal Para todos vocês Para garantir uma pecuária Mais forte Conte com a Central Bela Vista Eleita a melhor central De tecnologia Pela ABCZ Localização privilegiada Estrutura montada Para garantir O bem estar animal Equipe altamente capacitada Investimento em tecnologia Para garantir A máxima produção E qualidade De sêmen bovino Traga seu touro Para a Central Bela Vista Estamos aqui de novo Com vocês Para assistir mais um programa Do Inseminando Resultados Da CRV Toda quarta-feira Às 16h45 Nos canais SBA E comigo Cassiano Pele Ô Cassiano Como é que está? Delmiro Boa tarde Tudo bem? Estamos a três dias Do Natal Então As festas De final de ano Chegando Chegando Mas ainda tem vaca Sendo inseminada O agro não para O agro não para O agro não para E para não parar Nós vamos continuar falando Sobre a nossa campanha Do mês de dezembro Do campanha de 50 anos Da CRV Onde o nosso cliente Ainda mais no Natal desse Está recebendo um presente Um presente Que a CRV Disponibiliza Com 50% De desconto Em bonificação Até 50% Porque tem touros De 30, 40 E 50% De bonificação Em desconto Touros Esses que são Nós estamos trabalhando Desde o começo Do mês de dezembro E que nós vamos Estar conversando Durante esse mês todo Mostrando nossos Touros em campanha Hoje nós vamos Mostrar mais alguns Cassiano Da sua pasta E nós estamos No mês do touro jovem É E esse é o mês Do touro jovem Nós dedicamos Na verdade O mês de dezembro Para falar de vários Touros jovens Do portfólio da CRV Então você que não acompanhou Está vendo Pela primeira vez Um episódio Do Inseminando resultados No mês de dezembro Você pode ir lá No nosso canal do Youtube E acompanhar os episódios Passados Que aí você vai Entender todo esse nosso Esse nosso plano Para o mês de dezembro Onde nós abordamos O tema dos touros jovens É isso aí E são Vários episódios Com bastante informação E todos disponíveis Lá no nosso canal do Youtube E aí não se esqueça De se inscrever No canal do Youtube Para que vocês recebam A notificação De quando entrar Um novo programa Lá no nosso Youtube E não esqueça Compartilha Curte e compartilha Para que a gente Tenha relevância E aí nós vamos abrir O programa de hoje Vamos falar De um dos touros jovens Da palácio da palácio E da palácio da palácio europeu Que é o Zeus O Zeus Coloca na tela Que coloca na tela aí Ampla venda por nós É um fenótipo Um fenótipo moderno Um fenótipo moderno Um cimental moderno Com grande volume de musculatura Toro com grande precocidade E desempenho de ganho de peso Ele foi destacado entre os animais Para índice de carcaça Foi destacado para Em termos de morfologia E isso é o índice final Então está aí uma opção Um touro que também Olha Tem uma pigmentação interessante Cassiano Muito importante Um óculos Uma informação Uma característica muito importante Quando a gente utiliza Animais da raça cimental Então você que está querendo buscar Um animal Continental Que tem muito desempenho De ganho de peso Tem uma carcaça Extraordinária E vai trazer Isso tudo para a sua bezerrada Vai vender bezerro na desmama Está aí uma opção Espetacular Para quem gosta Da raça cimental E quer utilizar Muito bom Delmeiro Eu particularmente Tenho uma boa experiência Com a raça cimental Trabalhei lá com a família Turquina Que você conhece Grandes selecionadores Lá na fazenda de Cabua Maurício Miller Seu já é de uma família Espetacular E aprendi a gostar muito Dessa raça Que tem como grande Está aqui o desempenho E a bezerrada É muito padronizada Cimental Tem essa característica De dar uma padronização Muito boa para a bezerrada É isso aí Agora para você Que quer usar o Zeus Mas precisa também Fazer uma reposição De matriz Muito boa Delmeiro Eu queria chamar Na tela aí agora O Quaraí FM Esse jovem reprodutor Esse jovem reprodutor Lá da fazenda Maragogi Para que está pensando Em fazer a reposição Essa aí é a nossa Recomendação de touro Para fazer uma base Forte de plantel Delmeiro Ele que é filho Do Uruguai FM Uruguai vai a CFM Orgulho Com CFM Maragato Portanto Uma grande influência Da linhagem CFM Na linha baixa Ele traz o sangue Do Pardo FM Todo que foi líder De sumário O Pardo Numa vaca Van Basten A Jota Que vai com o Lau Então nós temos aqui Orgulho Maragato Pardo E Van Basten No mesmo pedigree Ou seja Uma força No pedigree Ímpar Que tem o Quaraí Nas suas avaliações Ele que é um touro DK1 Para todas as características De produção Dentro do índice Delta Gen As primeiras progênese Vão ser desmamadas Agora em 2022 Mas ele tem como Pontos fortes Sem dúvida O ganho de peso E aí eu destacaria Aqui o D400 Delmeiro Que é uma avaliação Que o Delta Gen faz Que mede Em dias Em dias Quanto mais cedo Ou mais tarde Esses animais Vão atingir Os 400 quilos E os filhos Do Quaraí Tendem aos 400 quilos 50 dias mais cedo Do que a média Dos seus contemporâneos Então quer dizer Que para os animais Alcançar os 400 quilos Ele antecipe Em 50 dias Quase dois meses Quase dois meses Isso aí Que é encurtar ciclo E quando nós estamos falando De encurtamento de ciclo Eu estou falando aqui De machos E fêmeas Tá bom Delmeiro Então por que que eu Peguei o gancho Do Zeus Para falar do Quaraí Porque as filhas Do Quaraí Também vão ter Alto desempenho E vão entrar em puberdade Mais cedo Vão entrar em reprodução Mais cedo E com isso Passarão a dar retorno Econômico para a fazenda Mais cedo Porque ela vai emprenhar Mais cedo Vai parir Vai desmamar E vai produzir Retorno econômico Para a fazenda Então tá aí Uma dica De um jovem reprodutor Da bateria da CRV Com uma consistência De pedigree Muito forte E com um desempenho Para ganho de peso Também muito alto Tanto para fazer Bons machos Como para fazer Boas fêmeas Fêmeas de reposição Fêmeas que você pode trabalhar Tanto com cruzamento industrial Ou ainda trabalhar Fazendo uma base De Nelore Baita touro Demonstrando todo o potencial Dos touros jovens Da bateria da CRV Isso aí Que é o nosso Nossa pauta Nossa pauta É essa E nós queremos mostrar Para vocês Eu já falei Dos Zeus Que foi um campeão De prova Do Cimental E agora Eu quero trazer Para vocês O Poseidon Que foi o campeão Da prova Do Charolê Dois touros Importantes Dentro da bateria Nós trouxemos Esses dois touros De acordo Com essas características Importantes Eles sendo campeões Das suas provas De eficiência E desempenho E o Poseidon Está aí na tela É um desses touros Que vocês podem Adquirir Com muita tranquilidade Porque ele tem Muitos atributos É um touro Que foi O campeão Da prova De eficiência Elementar Feito lá na Embrapa Esse ano Embrapa de Bagé Ele é um touro Mocho Indicado Que a gente pode usar Nos rebanhos Comerciais E puros Ele é uma mescla De duas linhagens Importantes Que é a linhagem Americana E a francesa Que é a grande Tradicional Francês E ele faz Essa mescla Entre os dois E aí Ele traz Características Importantes Dessas duas linhagens Do charolês Aqueles animais Pesados Com grande desempenho Na desmama Grande desempenho No sobreano Então ele é indicado Para quem faz Confinamento Quem está buscando Um charolês De carcaça pesada Sim Ele é esse touro Que vai fazer isso Na linha americana O que trouxe Para ele Quais as vantagens A precocidade De acabamento Onde ele é top 5% Para a EGS Então no cruzamento Entre essas duas linhagens A gente conseguiu Colocar No Poseidon Esses atributos Importantes No francês Essa carcaça pesada Grande Com grande desempenho De ganho de peso E no lado Da linhagem americana Do charolês Essa precocidade De acabamento Então Um excelente animal Um touro jovem Já Mas com muitos Atributos importantes Razão dessa Que nós trouxemos Para dentro Da CRV Esse touro Está disponível É só entrar em contato Com nossos construtores Para receber em casa O sêmen do Poseidon Toráço Hein, Neubir? Toráço Cumprimento Impressionante Esse touro é bonito Eu gosto demais dele Assim também Como eu gosto De um touro zebuíno Um touro da raça Nelor que eu vou trazer Que eu vou trazer aqui Para os nossos amigos Que estão nos acompanhando Aqui pelo canal Do Boi Ou que vamos acompanhar Mais tarde também Pelo canal do Youtube Que é o Retrato Retrato Col Lá da fazenda colonial Lá do norte de Minas Uma região extremamente desafiadora Onde a colonial Produza mais de 50 anos 51 anos Especificamente Completo esse ano colonial E o retrato É fruto desse trabalho Criterioso Lá da agropecuária colonial Ele que é um filho De ninguém mais Ninguém menos Que armador E aí Esse armador É consagradíssimo Não precisava falar aqui Mas na linha baixa Ele tem alguns pontos Que eu gostaria De chamar a atenção Ele traz o sangue Do Hércules col O Hércules é um dos touros De maior confiança Do Neurisvan Lá na colonial Por quê? Porque as fêmeas Hércules Elas têm sido As principais mães Dos touros da colonial Os principais produtos Da colonial Quando falamos em touros Têm saído Dessa linhagem Do Hércules Que é também A mãe Do retrato col Alguns pontos Importantes Que eu queria destacar dele Peso ao nascer Comedido Delmir Então de cara Eu já posso trabalhar Com um retrato Em fêmeas precoces Em fêmeas de 18 meses De idade Em 16 a 18 meses Eu posso trabalhar A partir dessa idade Eu já posso trabalhar Com um retrato E quando eu vou Para o materno Mais de 4 Quase 4,5 kg a mais De peso Aos 120 dias Dada a produção De leite Das suas filhas Portanto então De cara Eu já vejo Que é um touro Que eu posso trabalhar Em novilhas E que eu posso trabalhar Com ele Pensando em reposição De plantel Pensando em fazer Boas fêmeas E quando eu vou Para ganho de peso Muito forte E além desse desempenho Em peso É também um touro Muito forte De stayability Olha aí Característica muito importante Muito importante Por quê? Porque ela traz longevidade Nas filhas Do retrato Ou seja O macho A gente sabe Que com 2 ou 3 anos Ele vai embora da fazenda Mas a fêmea Precisa ficar por bastante tempo Na fazenda Produzindo E é O que as filhas Do retrato Vão fazer Elas vão ficar Bastante tempo Então tem um touro Muito versátil Que pode ser trabalhado Ainda nessa estação de monta A gente sabe Que a grande parte Das fazendas Termina a estação de monta Aqui em janeiro Fevereiro Então ainda tem Algumas opções E trabalhar com o retrato É uma grande opção E é um pacote Tecnológico Que a CRV disponibiliza Que vem em uma propriedade Com mais de 50 anos De criação Assim como a CRV São empresas Cinco em penárias Então é disponível Para vocês Um trabalho De mais de 50 anos De base De trabalho Forte Pesado Que o agro Não para É isso daí Vamos falar agora De um próximo Agora Na verdade É uma estreia agora Tá Delmiro É isso aí É um quadro novo Aqui dentro Do Inseminando Resultados Que tive a oportunidade De participar Do primeiro episódio Que é o Inseminando Ideias Então além dos resultados Nós também trazemos Grandes ideias Então queria pedir Para rodar aí A primeira edição Do Inseminando Ideias Pra você que acompanha O Inseminando Resultados Hoje Estreamos um novo quadro Dentro do nosso programa semanal Chama-se Inseminando Ideias Onde nós vamos levar As dúvidas Que vocês trouxeram Para a gente Nós vamos levar Um pouco de informação Algumas respostas Inovações Enfim Nós vamos levar Tecnologia Ideias novas Tudo que vocês nos procuram Nós vamos dar Essa devolutiva Dentro do Inseminando Resultados E nessa estreia Do Inseminando Ideias Eu estou aqui Vocês podem ver Num ambiente diferente Estou dentro do laboratório Da Central Bela Vista Que é a maior central De coleta em vasos De semen Da América Latina E aqui Passam milhares De doses De semen Por dia E vai participar Comigo aqui Eu já gostaria De convidá-lo Para participar comigo André Maciel Crespilho Que é Gerente de qualidade De produção Aqui na Bela Vista André Muito bem-vindo Prazer enorme Obrigado Pela sua paciência A nossa participação Aqui no Inseminando Ideias André Eu queria que você contasse Um pouquinho Para a nossa audiência Como é o procedimento Obviamente que existe A área de coleta Lá onde o SEMI É coletado De fato Mas ele vem Para o laboratório E que ele passa Por alguns processos E eu gostaria Que você compartilhasse Com a nossa audiência Como são esses processos Exatamente Caciano É um prazer Estar com vocês Aqui hoje Satisfação Recebê-los O processo De produção De SEMI Como o Caciano Mesmo colocou Ele começa Na nossa área No nosso galpão De coleta As coisas Aqui no laboratório São dinâmicas Né André Por exemplo Esse barulho Que vocês estão ouvindo Agora É o SEMI Que está vindo Da área de coleta Porque Como a central É a maior E a mais moderna Da América Latina O SEMI Vem para cá Para um duto A vácuo Então tem esse barulho É a bomba de vácuo Vocês vão ver Que ele já vai Parar Entendeu? Exatamente Uma das grandes Vantagens Aqui do nosso Processamento Começa Com a chegada Do material Para ser processado A gente tem Uma área de coleta Separada Do laboratório Por questões sanitárias Por questões de higiene O SEMI Que lá embaixo É coletado Ele chega no laboratório Através de um sistema Abaco Subterrâneo Que não tem contato Nenhum Com a mão humana Então a gente Minimiza o risco De qualquer tipo De contaminação Partindo de um sistema Como esse Jóia E aí o SEMI Chega aqui E aí ele passa Por algumas etapas Né? Para até chegar O envase Após a chegada Qual que é o primeiro passo? Exatamente A partir do momento Que o SEMI Chega no laboratório Ele passa Por uma avaliação Visual Inicialmente Para a gente saber Se está dentro Dos padrões Esperados Para o SEMI Govino Na sequência A gente faz A pesagem Desse SEMI E a avaliação Da concentração Uma etapa importante Para que a gente saiba Quantas doses Poderão ser produzidas Com aquele ejaculado A partir daquele volume A partir daquele volume A partir daquela concentração Que é mensurada A próxima etapa A gente vai avaliar O movimento Dos espermatozoides Então apenas a amostra Se tem pelo menos 60% de células móveis Seguem com o processamento E por último A gente faz a avaliação Da morfologia Do espermatozoide Então além de ter Uma boa concentração Boa motilidade Tem que estar dentro De um padrão mínimo De morfologia De células íntegras Para que a gente possa Processar o material Tá Então esse seria O pós-recepção Fazem todos Então a primeira etapa É de análise É de cuidado De avaliar aquele material Para ver se é possível De seguir no processo De uma primeira peneira É para que a gente tenha Plena confiança Que aquele material Tem condição De ser congelado Tenha condição De chegar com qualidade Com fertilidade Para o campo Legal E então Depois dessa primeira Etapa de avaliação Nós vamos para Partindo do Do sêmen Aprovado Liberado De acordo com Nossos parâmetros Nossos padrões Ele vai receber O meio diluidor Tá Que é a substância Capaz de proteger A célula Durante a congelação Recebe o meio diluidor Vai para uma câmara fria Onde ele vai virar À noite Num processo De refrigeração Para que no dia seguinte Ele seja envasado Colocado Nas suas respectivas Palhetas Para que ele possa Seguir para o processo Final Que é o processo De congelação Tá Aqui você me deu Duas oportunidades Muito boas André Primeiro que você falou Que se Na primeira análise Ele atingiu Aquela qualidade mínima Ele segue no processo O que não atingiu O que que acontece Descartado sumariamente Descartado na hora Então se Se veio Pode ser que o touro Produza o sêmen Exatamente Mas chegou aqui Não deu padrão Lixo A única coisa Que não pode acontecer Dentro de uma central É soltar sêmen Que não tenha condição De fertilizar Então essa primeira etapa Ela é crucial A gente realmente Faz a separação Daquilo que tem condição De atender A necessidade Do mercado Daquilo que não tem Legal E aí a segunda oportunidade Que eu tive Porque eu sempre ouvi Congelamento E aí você vê agora De congelação Você poderia explicar Se tem alguma diferença O que Se tá certo Ou se tá errado Qual que tá certo Essa é uma ótima pergunta Que até hoje Se discute O que que é certo Congelação Congelamento Refrigeração Resfriamento Acho que os dois termos Podem ser usados Como sinônimo É o mesmo processo Não tem um certo Ou errado Tá ok então E aí então Depois de todas Essas etapas O sêmen passou À noite No resfriamento E no outro dia Vai pra Vai pra congelação Depois da congelação Depois da congelação Tem mais alguma etapa Uma coisa é a qualidade do sêmen fresco Do sêmen pós-conetado E outra situação é o resultado Da qualidade do sêmen Depois que a gente faz o processo De congelação Tá A gente sabe que alguns reprodutores Podem ter uma maior ou menor Facilidade pra passar por esse processo Da congelação Certo Submetido à coleta Pra que a gente recheque Se a motilidade tá adequada Se a concentração tá adequada Se a morfologia tá adequada Pra esse material seguir adiante Ser faturado e chegar no mercado pra uso Entendi Então tem na primeira checagem E de pós-congelação Exato Tem também essa checagem E aí o sêmen segue Pra central E vai pro cliente Trabalhar lá em ATF Exatamente Agora se chegar lá na descongelação E ele não tiver o padrão mínimo Descarte mais uma vez Descarte mais uma vez Legal Sem dó na entidade Na dúvida É lixo A gente não pode ter dúvida Daquilo que a gente tá produzindo Muito bom Muito importante essa informação Pra nossa audiência saber De todo o rigor que tem Por trás do processo Né André? Porque eu costumo brincar Que dentro de uma paleta de sêmen Não tem só um espermatozoide Ali tem tecnologia Tem genética Exatamente Tem genética Que vai promover melhoramento genético Vai melhorar ganho de peso Vai melhorar produção de leite Então é uma tecnologia E pra essa tecnologia Chegar com qualidade Precisa passar por todas essas etapas E o que seria assim Uma garantia a mais Pra esse cliente Que utiliza genética CRV Coletada e congelada Aqui na Bela Vista Dentro do processo Qual que é o diferencial Do controle de qualidade Dentro da Bela Vista Nós temos algo a mais Que dá mais segurança Pro nosso cliente? Eu acho que Tudo que a gente faz aqui dentro É buscando excelência Então o manejo dos touros Já é um manejo diferenciado É um manejo racional Onde a gente tenta Diminuir a lotação Dentro do barracão De coleta Pra que poucos animais Sejam manejados Ao mesmo tempo Então diminuindo o estresse É um manejo muito mais Racional Menos agressivo Com o animal A equipe que a gente tem É uma equipe Com alta capacitação Muito bem treinada Muito bem engajada Nessa missão importante De produção de material Genético de qualidade E tem equipamentos Também muito modernos Tanto para o processamento Quanto para a análise De qualidade Então isso também Nos dá uma segurança Bastante grande Daquilo que a gente está produzindo Claro E obviamente Seguir com rigor Os parâmetros De qualidade Que são preconizados Pelo Colégio Brasileiro De reprodução Então a gente sempre Vai buscar Esse conjunto de fatores Para que no final Se tenha uma dose De seme com qualidade Aproveitando Falando desses padrões De qualidade Não tão mais recentemente Mas a Central Bela Vista Adquiriu um equipamento Muito importante Para a análise Do seme Acho que não são todas As pessoas que conhecem Esse equipamento André Se você puder Rapidamente Até talvez Fazendo uma analogia Para ficar mais fácil O entendimento Da nossa audiência Você poderia por favor Explicar um pouquinho Sobre esse equipamento Exato A Central adquiriu recentemente Não tão recentemente É Já não é mais tão Mas o equipamento Que faz a diferença Que é o Equipamento para análise Computadorizada Do movimento espermático Também conhecido Como sistema casa Qual que é o diferencial Desse equipamento Ele tira a subjetividade Da análise Então no passado A gente precisava Do microscópio Um técnico Para avaliar Um movimento espermático Por exemplo Agora esse equipamento Ele faz uma leitura Computadorizada Baseada no movimento Individual De cada célula Então ele agrega Precisão Ele me ajuda A fazer um controle De qualidade Muito mais preciso Muito mais rígido Que dá muito mais Segurança para a gente Em relação ao potencial De qualidade De produtividade Então fazendo assim Um resumo Nós saímos Da subjetividade E fomos para a precisão A precisão Objetividade Replicabilidade Que é o que a gente precisa Ótimo E essa Essa análise Ela fica Armazenada Aqui Por exemplo Se daqui Dois ou três meses Seis meses Um ano O cliente Quiser a informação Daquela partida Nós temos Essa informação Aqui armazenada Se o cliente Quiser por exemplo Ver um vídeo De como foi a liberação De determinada partida Que aqui Foi produzida A gente tem condição De gerar esse material Legal Então O nosso Inseminando Ideias Nesse seu programa De estreia Teve a brilhante participação Do doutor André Maciel Crispilli Que é Gerente de qualidade Aqui na Central Bela Vista André Muito obrigado Pelo seu tempo Um prazer Poder compartilhar Da sua experiência Aqui E você Que está aí Nos acompanhando Siga Que o Inseminando Resultados Tem mais novidades Para você Valeu gente Você acompanhou A estreia Do Inseminando Ideias O quadro Novo aqui Do nosso Inseminando Resultados Que abordou De forma Muito Simples E objetiva Delmir Todo o processo De qualidade Do sêmen Desde que o sêmen Chega dentro do laboratório O doutor André Crespilli Conhece muito E aí Pudemos compartilhar Com nossos amigos Aqui Todo esse processo Que é muito rigoroso Você viu aí Que ele acabou de falar Que se a partida Por mais que tenha Volume de ejaculado O suficiente Se ela não tiver O padrão de qualidade Mínimo Ela vai para o lixo Delmir E é esse o nosso compromisso Nosso compromisso É entregar Além de uma genética De ponta Como esses toros jovens Que nós estamos falando Durante todo esse mês Também entregar Um sêmen De qualidade Para os nossos clientes É o André Eu conheço ele Há bastante tempo Um cara extremamente capacitado É uma tranquilidade para nós Podemos entregar na mão dele Toda essa qualidade de produção Dos nossos toros Dos nossos toros jovens E que ele atentamente Está lá com a equipe dele Olhando os ejaculados Olhando os ejaculados A concentração A quantidade Percentuais de defeitos Isso todas informações Para que vocês tenham O que tem de melhor Da inseminação O que tem de melhor Dentro do sêmen Lá na palheta Seja ela Seja de toros jovens Ou seja de toros Já consagrados E até legal Que ele comentou Brevemente sobre o Casa Que é esse equipamento Que a Bela Vista Adquiriu esse ano E que agora Fica um armazenado Que antigamente Tinha até um Transtorno Que cada partida Tinha que ir lá Reservar duas Três Do olho humano Hoje é tudo Automatizado E fica lá Gravado Ah teve um problema Com uma partida Nós temos um filme Lá do momento Da descongelação Isso é fundamental Cassiano Porque com o Casa Com esse trabalho todo O que nós estamos Produzindo São padronização Nós estamos tendo Uma padronização Na hora de produzir Esse sêmen E liberar Esse sêmen Para o mercado Então Independente Se o toro Está numa época Boa ou ruim De produção O padrão De saída do sêmen É o mesmo E isso é fundamental Para que a gente tenha Resultados no campo Acima da média E resultados Que tragam Retorno financeiro Para o nosso cliente E também Segurança Porque a partir Do momento Que o cliente Utiliza uma dose De sêmen Com esse padrão Da central Da série V E da Bela Vista Ele se acostuma Com esse padrão E ele quer sempre Essa qualidade E ter essa tranquilidade De que o produto Que ele está levando Para a casa dele Vai trazer Tanto o resultado De desempenho Genético Que é isso tudo Que a gente fala aqui Mas também Esse padrão De resultados De boas pregueses E essa segurança toda Nós não podemos deixar De falar do seliferte Que é o selo De qualidade E de segurança E de segurança Que a CRV Transfere Para os touros Que são provados A campo Com os touros Acima da média Em resultados De ETF E tudo isso Pensado aonde? Desde o início Lá no laboratório Vem com esse padrão De qualidade Para que mais touros E mais touros Nós tenhamos Com o seliferte Vocês possam ter Segurança absoluta Independente disso Né Cassiano? Só vou te Já te entregando Os touros Que não tem seliferte Não quer dizer Que são ruins De fertilidade Isso é fundamental Dizer São touros Que estão iniciando O seu processo Mas com o mesmo cuidado Que o seliferte Está tendo O touro que tem O seliferte Está sendo liberado Lá pelo André O touro que não tem O seliferte Que está começando A sua vida Está com o mesmo Padrão de selen O mesmo critério O mesmo critério Vem lembrado É que nem todos os touros Ainda conseguiram atingir Que são um número A gente precisa de um número Grande De fazendas Que testaram Esses touros Que usaram Que reportaram Esses dados Para a gente Para o cálculo Do inferto E algumas fazendas Alguns touros Não atingem Esse número mínimo Né Delmiro? Então a gente tem que ter Essa segurança Para sim Calcular o índice Do inferto E divulgar Esse número Para o mercado É e chegando Nesse final do ano Já terminando O nosso programa Do Inseminando Resultados A gente quer desejar Um Feliz Natal Para todos Que estarem em casa O ano passado Foi um ano Mais difícil Espero que esse ano Seja um ano Muito especial Onde todos possam Todas as famílias E amigos Possam se Confraternizar Se reunir E é um desejo Que a CRV Abraça a todos Nesse Natal E deseja um Feliz Natal Para todos É isso aí Um Feliz Natal A todos Com muita união E paz E que possam Reunir os seus pares E comemorar Como não conseguimos O ano que vem E que com certeza Vai ser pior Do que o ano que vem Porque o ano que vem Ainda vai ser melhor Viu meu amigo Tem certeza disso Viu Cassiano Vamos lá Olha Não esqueçam Na semana que vem Tem mais programa Tem outro programa Entre Natal e Novo Porque o agro Não para Não para O agro Continua trabalhando Continua forte Entre em contato Conosco E nessas férias Não esqueça De ir lá No nosso Youtube E assistir Os nossos vídeos Porque todos Os vídeos Do programa Ensino Resultados Estão lá No nosso Youtube Você que está lá Acorda Está tranquilo Lá na rede Nessas férias Abre o celular Aproveita E assista Os nossos vídeos É isso aí Obrigado Tchau, tchau Tchau